Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar para você como que faz para você lançar uma estrutura de telhado aqui no Robot para você descarregar a carga do telhado e uma possível colocação de telhas com cargas de vento sobre a telha. Ok? Eu estou gravando o curso do Robot 2025, semana que vem já vai estar disponível, quem quiser. Eu vou lançar ele junto com o curso de madeira, estrutura de madeira, Robot 25 e madeiras. Então vamos lá, se você quiser comenta aí no vídeo. Então tá, nós temos aqui uma estrutura para você ver aqui, já tem o peso próprio da estrutura descarregando. Nós temos aqui um sistema de eixos aqui que eu fiz, então na posição Y, que é o sentido que eu vou lançar minhas tesouras, nós vamos da posição 0 até 10 e 30. Eu fiz 10 e 30 porque a viga tem 15, então eu quero lançar rente a viga ali. Ok? A primeira tesoura. A primeira coisa que você faz é você criar, você cria seções de madeira. Então você pode criar aqui ó, seções de madeira. Então você pode criar uma seção paramétrica ou até peça dupla. Então vamos pensar que é uma peça retangular ou quadrada. E aí você dá uma legenda aqui, made. Vamos pensar que eu vou fazer uma de 6 por 10, ok? 6 por 10, você escolhe uma cor que você queira. E aqui você escreve B6H10. Quando você adiciona ele já vai para a lista lá ó. Então você cria todas as peças, tem outra aqui 6 por 12 e tudo mais. Perfeito? Vou fechar. Para você criar as tesouras, primeiro você cria a posição das linhas. Onde que vai ficar, como que vai ser essa tesoura? Ela vai ter um balanço dos dois lados de 1 metro. Então você teria que olhar aqui para a sua estrutura. Na posição X, ele vai do 0 até 8. Então eu tenho que criar uma linha, uma repetição, menos 1 metro, para eu ter afastado. E na posição, a partir da posição 8 metros, eu criar uma linha de 1 metro afastado. Sendo assim, eu teria essa situação aqui ó. A linha lá afastada para o beiral. Ok. E a posição das tesouras, como que eu faria? Bom, a posição das tesouras você faria da seguinte forma. Você criaria também, na direção do Y. Então eu vou criar aqui a partir do 0, uma distância de 15 centímetros. 0,15 para livrar, para não ficar sobre a viga. Tá? Então vamos supor que vai ter aqui uma alvenaria, um fechamento aqui na frente. Então vai ter 15 centímetros de limite aqui. Rente? Pode até ser mais, tá? Aqui, no 10 e 30, eu vou fazer uma repetição a menos 15, para ele fazer para dentro. Então vai ter isso aqui. Perfeito? Perfeito. Aí você tem então agora uma distância que vai... Aqui ó. Vamos fazer de volta aqui. Eu tenho uma distância que vai começar aqui no 0,15 até o 10,15. Então são 10 repetição. Se eu quiser fazer 5 tesouras, 5 a cada 2 metros. Ok? Então a partir daqui eu posso fazer 5 repetição de 2 metros. Adiciona. Olha, vai parar no 10 e você aplica. Você vai ter isso aqui, essa divisão. Onde a primeira nós vamos lançar nessa posição aqui. Agora você vai lançar essas... Essa tesoura. Como que você faz? Você vem em geometria. Aqui você tem estrutura. Você tem inserir da biblioteca. Então nós temos aqui ó. Biblioteca. E você pode pegar uma tesoura. Vamos supor que vai ser esse modelo aqui ó. Dou um ok. Aí a primeira coisa que você tem que dizer. Qual que é a largura dela. Eu tenho uma tesoura aqui. Uma largura de 8 mais 1 de cada lado. Então o total dá 10 metros. A altura dela eu posso definir aqui. Ok? Vamos supor que vai ser 1,5. O número de campos também eu posso definir. Vou aumentar para 8. Vou clicar aqui em More. Então ó. Você volta ali e confere. Tá ok. Tá? Então definir. More. Eu não faço nada. Seria para dar uma inclinação. As seções eu não vou alterar aqui. Posso alterar aqui também. Escolher aqui. Já colocar aqui o nome da seção. Vou deixar sem alterar. Para alterar no projeto direto aqui. Em inserir você vai clicar. Aonde que vai iniciar a tua tesoura. Clicou aqui. Vem aqui. Clica na posição. Que vai ser essa ali ó. Clicou. Manda aplicar. E ok. Sim. Perceba que a nossa tesoura. Ela está posicionada. Aonde a gente quer. Perfeito? E como que faz as seções de madeira agora que você criou? Vamos supor que eu vou pegar essas seções aqui. E vou fazer ela de 6 por 12. Selecionei. Venho aqui. Do lado. Eu digo qual que é o material. Madeira. E qual que é a seção. A seção vai ser madeira 6 por 12. Ok. Muito bem. Como eu só tenho essas peças de aço aqui agora. Eu vou selecionar assim ó. Selecionar similar por material. Ele vai selecionar as peças de aço. Eu venho aqui. Mudo para madeira. E a seção. Eu vou colocar uma seção 5 por 10. Made. 5 por 10. Tem por aqui. Ou 6 por 10 pode ser. 5 por 10 está aqui ó. Pode ser essa. Então está aí. Criado. Umas peças de madeira. Ok. Aqui você pode deslocar essa peça. Para cima um pouco se você quiser. Mas vai descarregar igual. E agora eu tenho que fazer ó. Tenho que fazer uma, duas, três, quatro, cinco repetição. Ok. Você pode clicar com o botão direito. Selecionar similar por material. Ele vai selecionar já que eu tenho só elementos de madeira. Se não se apertava ctrl. E ia clicando em barra por barra. Vai em editar. Editar. Copiar. Diz o número de cópia que você quer. No caso fazer cinco. Clica ali na primeira posição. E ele vai repetir para lá. Eu poderia fazer essa cópia já arrastando os nós da estrutura se eu quisesse. Porque aqui eu tenho o nó. Em todos os nós ele já arrastaria. Deixa eu dar um ctrl z para a gente ver aqui como é que é isso. Selecionar similar por material. Eu vou deixar fino aqui ó. Lá você perceba que não tem nenhum nó selecionado. Vou clicar aqui no nó oito. Vou clicar nesse nó aqui. Apertando ctrl. Eu estou marcando os nós também. Ó. Aqui. E esse do meio aqui. Vamos pegar esse do meio aqui também. Muito bem. Agora eu vou em editar. Vou editar. Vou copiar. Agora eu vou marcar a opção arrastar. Vou colocar cinco cópia. Vou clicar ali. E vou levar lá. Levar e levar a estrutura para mim. Já arrastando. Já criando as vigas. Dessa forma eu posso calcular. A estrutura quando está assim. A madeira largada sobre. Que isso tem os elementos rotulados. Ela fica instável. Então é normal que você calcule. E dê alguma mensagem de instabilidade. Pode ignorar nesse momento aqui. Ele vai descarregar igual para você. No momento que você trava a estrutura. Faz contraventamento. Ele começa a sair essas mensagens. Eu abordo isso no curso do Robot 2025. Bom. Essa é a primeira coisa que você faz. Aqui nós temos somente o peso próprio na estrutura. Agora se você quiser lançar uma carga de telhado. E carga de vento. Você tem que fechar. Tanto aqui frontalmente. Quanto a parte superior. Nessa aula eu vou fechar apenas a parte superior aqui. Só para ser mais rápido. Eu vou deixar aqui fino a estrutura. Aqui em geometria. Você vem em revestimento. E você pode pegar nas duas direções. Um retângulo. Já que eu tenho aqui um retângulo. Pego ali. Aqui. E aqui no canto. Eu vou dizer sim. Vou pegar lá no cantinho. Aqui em cima. E aqui. E eu acabei de fechar. Agora eu posso. Está aí minha estrutura. Com os painéis. Então eu poderia lançar uma carga. Sobre esse painel. Ele vai distribuir nas tesouras aqui. Quando você quiser isolar um elemento. Para analisar as cargas. E o esforço. Você pode selecionar uma linha. Que é essa aqui. E vem em editar. Modificação da substrutura. Edição em uma nova janela. E você isola aquele elemento. Para você fazer análise. Do comportamento estrutural. De cada peça. Você está tracionando. Comprimindo. Como que está a questão de momento fletor. E você pode isolar os elementos. Todos eles. A hora que você quiser. Em qualquer sentido aqui. Se eu quisesse analisar. Isolar somente uma linha aqui. Posso isolar. Quer isolar outra peça. Somente uma peça. Quer ocultar esses painéis. Também pode ocultar. É um monte de coisa que você pode fazer aqui. Está certo? Um abraço. E até mais.